Bom dia, pessoal! Eu sou o Luiz Cláudio, farmacêutico da drogaria Palmares Medeiros e eu vim aqui compartilhar uma novidade com vocês. Vou postar em todas as redes, peço que vocês compartilhem, comentem. Por quê? É uma realização de um sonho. Nós estamos construindo uma nova drogaria Palmares Medeiros, aqui mesmo no bairro Taquara, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, tá? Nós estamos construindo uma loja com mais de 100 metros quadrados que vai revolucionar, se como nós fizemos há oito anos atrás, revolucionamos a forma de atendimento de farmácia e drogaria aqui no nosso bairro, essa nova loja vai revolucionar também a nossa região na forma de atendimento de farmácia, certo? Nós vamos ter consultório farmacêutico, nós vamos ter área para aplicação digitável, área para serviços farmacêuticos como aferição de pressão arterial, glicemia capilar, perfuração de orelha e tudo mais, colocação de piercing, a gente vai ter um espaço dentro da loja para isso. E não é só isso, tá? Nós estamos construindo três salas comerciais que vão ficar logo acima dessa loja, tá? E cada sala com 30 metros quadrados. O objetivo desse vídeo, se você chegou até aqui, é empreendedor, quer empreender, quer ter um espaço amplo para você poder fazer o seu negócio, é me chamar aqui, me mandar uma mensagem e falar Luiz, eu quero, eu quero fazer parte desse projeto aí da Palmares Medeiros porque eu quero expandir o meu negócio. Como que isso vai funcionar? Você vai ter essa sala com 30 metros quadrados, com uma área de cozinha e copa, com tudo que há de mais moderno, rebaixamento, iluminação de LED, ar-condicionado, toda a estrutura e ainda vai poder contar com a minha divulgação do seu negócio, ok? Então o que você for montar lá, em cima da drogaria Palmares Medeiros, que é a sua sala, seja um consultório, seja uma estética, seja o que for, uma fisioterapia, eu não sei o que você faz, tá? Me chama aqui, fecha comigo esse contrato, o aluguel que eu tenho sondado aqui pela região, praticamente a metade do preço que as outras pessoas cobram geralmente, tá? E eu vou deixar para você escolher qual sala que você vai querer, vão ser três, os primeiros que chegarem vão poder escolher, ok? Então como que vai funcionar? Cada sala 30 metros quadrados, me chama aí no privado, eu quero montar o meu negócio lá. Previsão, agosto ou setembro, a gente já está com isso tudo funcionando, ok? E aí E aí